O Apolo trouxe a questão que ele já tem a parceira dele, né? E aí ela é uma Lira, ou seja, eles habitam de forma constante dentro da relação deles com o universo do Age Play, que é aquela brincadeira, lembra gente? Que você interpreta, você brinca de uma idade diferente da sua. É um contexto criado. É uma historinha. Então, e aí ele quer saber sobre como aperfeiçoar mais essas sessões dele com ela e como ele ser um dominante melhor. Olha, aqui, assim, é difícil. Eu não conheço a sua parceira e com certeza as rotinas que eu tenho com Nina dificilmente funcionariam com outras pessoas. São pessoas diferentes. E se eu te, mesmo que você é outra, eu sou eu, você é você. Então, o que você tem que buscar, meu amigo Apolo, né? Você tem que buscar a sua identidade. Cola perto de um, já que você está iniciando. Acha alguém, algum dominante que seja uma boa referência. Tenta entender o estilo dele, os movimentos e tal. E aí, para você ter subsídios para criar o seu estilo. Obviamente que você vai ter que conquistar uma coisa que, um termo que veio de minha Nina. Ela que me chamou a atenção para esse detalhe. Falando que no começo a submissa busca o domínio, busca ser dominada. Até porque é o que tem para hoje, né? Ela está conhecendo. As pessoas só trocamos currículo. Cada um elabora o seu teste. Cada casa tem o seu teste. Com o tempo... Aliás, relações de dominação e submissão verdadeiras, elas só vão se consolidar com o tempo. Às vezes com mais de dois, três anos. Ah, eu sou dono de quanto? Um mês? Dois? Seis? Aliás, você não é dono de nada nunca. Você tem alguém que te segue. Então, alguém que você está dominando é fácil. A pessoa se ajoelhou para você, faz o que você manda, você está dominando. Mas a submissa verdadeira, ela não vai vender fácil a submissão dela. Não é assim, não. Eu não vou me ajoelhar para qualquer cara que se vestiu de preto e está fazendo carinha de mal. E este, isto, é a conquista da autoridade. E autoridade é uma palavra que tem peso. Você não tem autoridade do nada. Você tem que ter merecimento. E quando você conquista a autoridade, o que a submissa vai querer de você não é domínio. É liderança. É mais do que domínio. É um grau a mais. Ela que me chamou a atenção a isso. Porque é uma visão da submissa que eu não tenho. Não sou submissa. Eu tenho que dar o crédito porque isso é muito esquisito eu fazer esse tipo de afirmação que eu olhar para a minha cara e falar assim, como você sabe? Você já estava lá no chão para saber? Então, não tive. Estou falando baseado no que ela disse. Baseado numa observação. Então, por que eu estou falando isso? Porque ela, na condição, ela se descobriu, se desenvolveu, ela se julga, ela acredita ser uma verdadeira submissa. Ela se alimenta não de sexo. Ela se alimenta de poder. E o poder, a partir de certo ponto, se não for de verdade, não alimenta. Não estou dizendo que o verdadeiro BDSM é aqui ou ali. Exatamente. Só estou falando da base. A gente não está falando sobre isso. O que sustenta a relação BDSM não é sexo. Não que fazer... Exatamente. Olha, BDSM com sexo é sensacional. É maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos gozar e vamos ser felizes. Mas só sexo? Não existe BDSM só sexo. Era nesse ponto que eu ia chegar. Se não tiver poder, não é BDSM. Então, não existe aquela pessoa, quando aquela pessoa fala assim, ah, eu vivo no baunilho e vivo no BDSM. Ela é uma pessoa baunilha, ela brinca, ela finge, é brincadeira. Baunilha apimentado, é BDSM de fetiche. Porque quem se alimenta de poder, não consegue não se alimentar de poder. Então, qualquer coisa sexual ou não sexual, se não tiver poder, não tem graça. Não tem esse papo. Dominador, dominador, não deixa de ser dominador. Esse é um problema. É isso que eu gosto de pontuar, né? Onde que eu vejo a diferença pra mim? Babado isso. É babado. Onde que eu vejo a diferença pra mim muito clara, que foi esse raciocínio, né? Só pra arrematar esse raciocínio do dono que eu trouxe pra ele. Porque eu comecei a olhar pra nossa relação, e eu olho muito, gente, pra nossa relação todos os dias. É um exercício pra mim, pra que eu não me perca. Porque é muito fácil eu me perder no caminho de agradá-lo, de sempre estar à disposição dele. E eu me perder nos meus gostos, nos meus quereres, né? Então, eu faço esse exercício diário de olhar pra nossa relação com muito carinho, com muito cuidado. E num certo momento, eu cheguei e olhei pra nossa relação e eu falei assim, Não, o dono, até levei essa analogia pra ele, ele não é mais só o meu chefe. Ele não executa, ele não manda eu fazer coisas e eu faço. Ele lidera a minha vida. Ele é mais do que um chefe, né? Então, eu vejo a nossa... Mais do que um dominador. Mais do que um dominador. Eu vejo ele na minha vida, né? A nossa relação como uma empresa. E pra mim, ele não é aquela pessoa que recebeu a ordem de alguém e me repassou essas ordens, né? Não, ele é o cara que lidera tudo. Então, ele passa em algum momento da nossa relação, desse posto de ordens. Nina, faz isso. Nina, faz aquilo. Nina, eu gosto desse jeito. Eu quero que você use tal roupa, coisa que ele nunca fez. Mas eu só tô usando exemplos pra vocês entenderem. Ah, usa tal roupa, usa tal penteado, pinta a unha de tal cor, usa tal maquiagem. Ele passou desse posto para o posto de liderança. A engrenagem vai sozinha, né? Vantagem da relação profunda e longeva. Exatamente. Gostou de longeva? Longeva é a nossa palavra do dia.